A Onda Agora É A Onda Já Tocou, saiu da faculdade doido pra fazer amor e a mulherada vira Quando eu chego de carrão, bebendo só o uísque, abre o sono, paredão com um jeitinho delicado Ela chega de mansinho, me diz que tá afim de fazer besteirinha, faço um cafuné gostoso Ela arrepia, lambuza minha boca e fica toda molhadinha A Onda Agora É Fazer cafuné e a rocha bem gostoso, é isso que elas querem A Onda Agora É Bebezoar na curtição, no ritmo da rocha, as gata desce até o chão A Onda Agora É Fazer cafuné e a rocha bem gostoso, é isso que elas querem A Onda Agora É Bebezoar na curtição, no ritmo da rocha, as gata desce até o chão Um chão, um chão, um chão e vai Simbora com Henrique Castro, que o cafuné eu ensino como é que eu faço Vai A Onda Agora É Fazer cafuné e a Onda Agora É Fazer cafuné e a Onda Agora É Fazer cafuné e a rocha bem gostoso, é isso que elas querem Sexta-feira e o telefone já tocou Saiu da faculdade doido pra fazer amor e a mulherada pira Quando eu chego de carrão, bebendo só o uísque, abre o sono paredo com um jeitinho delicado Ela chega de mansinho, me diz que tá afim, que vá ser besteirinha, faço cafuné gostoso Ela arrepia, lambuz a minha boca e fica toda molhadinha A Onda Agora É Fazer cafuné e a rocha bem gostoso, é isso que elas querem A Onda Agora É Bebezoar na curtição, no ritmo da rocha, as gata desce até o chão A Onda Agora É Fazer cafuné e a rocha bem gostoso, é isso que elas querem A Onda Agora É Bebezoar na curtição, no ritmo da rocha, as gata desce até o chão A Onda Agora É Fazer cafuné e a rocha bem gostoso, é isso que elas querem A Onda Agora É Bebezoar na curtição, no ritmo da rocha, as gata desce até o chão O chão, o chão